E aí pessoal, hoje eu estou com um polo aqui para ensinar vocês como é que se troca o filtro do ar-condicionado de cabine eu estou com o polo aqui, olha olha aí, vamos lá para eu mostrar vocês como é que se troca o filtro puxa o banquinho um pouquinho para trás aqui aqui embaixo aqui embaixo tem essas travinhas tem essa e essa é só puxar ela assim, olha Renan puxou puxa a outra agora aqui abriu as duas precisa puxar para baixo agora olha o filtro aí olha o filtro como está sujo essa é a tampa de lá, olha aqui a chavinha não se morta não olha o filtro aqui ó é quero aqui, vamos colocar de novo vou dizer que aqui tem um divisorzinho para ela não cair ai como é lá vamos pegar o filtro novo quanto pessoal? já dou com o filtro novo aqui a caixa dele aqui aqui na caixa Space Fox 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 Polo, tudo, Voyage dá em todos os carros aqui o filtro aqui gente quando vocês forem colocar o filtro vocês estão vendo que tem que vir essa seta aqui essa setinha essa setinha é para lá do motorista vocês vão colocar ela assim eles vão colocar ela assim eles vão colocar ela assim pena agora vamos colocar ela aqui ela é um pouco ela é um pouco não, estou colocando olha olha a seta aqui estou colocando ainda vou colocar ela é um pouquinho a tampa aqui pessoal está vendo? vou colocar a tampa agora está vendo? aqui aqui ó de novo para cá e esse para cá pronto deixa ele aí pessoal está vendo? fácil, fácil para você que tem dúvida aí para trocar o filtro aí você pode deixar no comentário para a gente aí se você gostou desse vídeo aí é se inscreve no canal ativa o sininho e deixa um joinha para a gente que a gente cada dia que passa estamos postando vídeo mais beleza galera? olha como ficou